Imagina o seguinte, qual é o curso exato de uma informação? O cliente deve buscá-la ou o fornecedor deve enviá-la? Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza e a sacada de hoje, com roupa de segunda-feira, é? E a sacada de hoje é essa, qual é o curso de uma informação? Pra falar melhor disso, eu quero citar um caso que aconteceu comigo. Eu estava na frente de um supermercado e nesse supermercado ele já estava fechando e os clientes que saíam tinham uma possibilidade de saída pra direita por um portãozinho de acesso do supermercado, mas já tinha fechado o supermercado e esse portãozinho estava fechado. E a pessoa que estava ali abrindo e fechando a porta não estava avisando os clientes que aquele portão estava fechado. Então o cliente descia até lá, via que o portão estava fechado, ele voltava pra acessar uma outra saída, que era praticamente uma volta num quarteirão todo. E eu fiquei me questionando, qual é o curso da informação? O cliente deveria perguntar, o portão está aberto? Ou a pessoa que estava ali deveria informar, o portão está fechado? No meu ponto de vista, a informação deveria sair do fornecedor para o cliente. Até porque o cliente entrou por aquele portão. Qual a analogia que eu faço sobre esse episódio com a gestão de um líder 360? É muito óbvio que o líder 360 é o fornecedor. Emana dele todo o conteúdo e informação e essa informação precisa girar dentro da equipe. É muito óbvio pra mim que o líder 360, além dele emanar informação, não só informação, mas também ações, projetos, cronogramas, feedback, feedback corretivo, emana dele a ação de. Uma outra coisa importante é que, apesar de, o líder 360 tem a obrigação de cumprir o seu papel. Por que eu digo apesar de? Vamos pegar de novo o cenário que eu acabei de citar o exemplo. Não importa se já tinha fechado o supermercado, se a pessoa estava ali simplesmente para abrir e fechar a porta. Apesar de qualquer condição, a informação emanava dela. Com isso, líder 360, apesar de qualquer situação, qualquer circunstância de temperatura ou pressão, seja pressão interna, seja de faturamento, seja de crescimento, seja de desenvolvimento da sua equipe, apesar de qualquer situação, de colaborador que não está produzindo tal como deveria produzir, não está sendo efetivo, apesar de qualquer situação que interfere na sua gestão 360, mas não define. Quero deixar claro isso. Essas situações, elas interferem, mas não definem se você vai ter um resultado bom ou ruim. O que vai definir é que, apesar de qualquer situação, emana de você a informação. O ciclo da informação nasce no líder 360 para a equipe. Líder 360, o convite para esse canal é que você entre em ação com consistência e com decisão. Foco no futuro, levando os seus colaboradores, os membros da sua equipe a ter uma performance de produtividade elevada. Você como líder 360 tem, no mínimo, a responsabilidade de desenvolver as pessoas do seu time. Há uns dias atrás eu coloquei aqui à disposição o meu e-mail para quem quisesse receber a ferramenta SWOT. Aqui na descrição desse vídeo tem meu e-mail e essa informação eu só vou responder por e-mail. Manda para mim o que você gostaria que eu enviasse para você de conteúdo, ferramenta, ou o que você quer de conteúdo que eu te mando por e-mail, dizendo, Júnior, eu preciso de um conteúdo X, um conteúdo Y, de uma ferramenta assim, uma ferramenta assado, para que a minha liderança 360 seja ainda mais eficaz. E eu vou mandar para você, para que você aplique em você primeiro. Me mande o resultado e eu possa te acompanhar. No mais, curte esse vídeo e se inscreva aqui no canal do YouTube. Vai lá no Facebook, vídeo novo, caminho da informação. Marca o nome dos líderes que você acredita que esse conteúdo é importante. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.